eita benção aqui abrindo mais um vídeo aqui ó fazer uma filmagem aqui desse pé de pitai aqui postei no ortobis da parte da manhã agora tô aqui fazendo a filmagem da abertura das flores olha só aqui quatro flores embutida aí ó foi pra todo lado aqui ó uma maravilha espetáculo hoje foi pra todo lado aberto onde abriu um tanto hoje mais outro bocado aí né está linda aí ó abertura da pitai aí tá aí pra quem aí não conhece pitai tá aí ó mais outro pé aqui hoje aí ó maravilhoso aí o prantio aí tá inovitável hoje inusitável lindo lindo mesmo aí o prantio essa aqui abriu já deu bastante colheita hoje não abriu muito sobre uma flor ontem essa aqui já abriu mais um bocado hoje é bonita aí ó pra fazer tão print aí ó lindo mesmo é mas aqui pra cá tem mais outro aqui florzinha linda aí ó a parte feminina da flor flor já polonizei e agora resolvi fazer um vídeo colocar no canal e mais outro tanto a quantidade aqui fazendo um um close aqui ó ó noite é muito ruim pra filmar celular não ajuda lá assim que um celularzinho a Motorola um celularzinho bem fraco mas um dia a gente chega lá compra o melhor aí faz umas filmagem melhor aí aqui agora eu vou dar uma uma pausada aqui vou jogar pra cá é muito linda bastante flor e hoje mesmo aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó tá aqui ó Obrigado.